E agora aqui no Jornal da EPTV, vamos falar de culinária, né Natália? É hora da dica do Fernando Kassab para deixar o seu almoço mais especial. É, fique atento, a receita hoje é filé de peixe. Uma delícia, acompanhe. Semana que começa a primavera, uma semana inteira dedicada a ingredientes que tem a ver com a estação mais bonita do ano. Nossa primeira receita, pescado em molho de gengibre e limão, está na última moda, é uma delícia. Frigideira no fogo, um fiozinho de azeite mínimo, só para dar uma tostada, se a frigideira for antiaderente melhor. Vamos temperar o nosso peixe com um tiquinho de sal, bem pouquinho. Enquanto o nosso peixe grelha de um lado, é um minuto de cada lado, bem pouquinho, a gente vai adiantar a parte do molho. Corta o limão na hora, espreme na hora também, apanando os gominhos com uma peneirinha, se você puder. Nesse limão espremido, com essa cara de primavera, você vai colocar gengibre picadinho, olha lá. Bem picadinho, não é ralado e não é espremido. Vamos pegar o nosso pescado e passar para um prato de servir. Na própria frigideira, você vai colocar seis colheres de sopa de azeite. Vamos esperar esse azeite aquecer com um tico de sal nele. Pimenta do reino branca, moída na hora, também diretamente no azeite. Aqueceu bem o nosso azeite com o sal e a pimenta? Agora, devagarzinho, você vai pegar gengibre e limão, vai colocar diretamente no azeite quente. Fogo apagado. O gengibre deve fritar, mas não deve cozinhar, só tostar ligeiramente. O molho está quente, mas não pode estar fervente por causa do azeite. O limão já pegou o gostinho e agora, isso aqui, que é a cara da primavera, você vai regar sobre o seu peixe branco. Amanhã nós estamos de volta e a nossa receita de amanhã também celebra a primavera. Você não pode perder aqui, Prato Feito, está na mesa e é para você. Delícia, hein, Rodrigo? Muito bom, mais uma receita deliciosa do Fernando Kassab, com peixe. O peixe, muita gente não consome o peixe. Uma pesquisa diz que a região sudeste é a que menos consome, mas é importante consumir esse alimento tão importante, né, Rodrigo? Com certeza, alguns tipos de peixes têm ômega 3, né, que é bom para a memória e fortalece a nossa saúde, deixa a nossa vida mais leve. Bom para tudo. Bom para tudo.